Um homem foi preso e um adolescente foi apreendido suspeitos de tráfico de drogas na cidade de Goiães, né? É aí, é a região lá, né? A droga tá pra todo lado, infelizmente. O Lucas traz detalhes pra gente, Lucas, por favor. Ô Nico, policiais viram um indivíduo suspeito saindo de uma casa, de uma residência, conhecida pelos policiais como local de ponto de tráfico de drogas. Ao avistar a viatura da polícia militar, o suspeito tentou fugir, entretanto foi alcançado e contido pelos militares. Em busca da polícia, foi encontrada certa quantidade de entorpecentes em frente ao imóvel. Dentro da residência, os policiais também avistaram um outro indivíduo dispensando uma sacola com drogas. Dentro da casa foi constatada vasta quantidade de drogas e uma arma de fogo que estava com o menor. O menor estava em posse de arma de fogo. Aproximadamente um quilo de cocaína em poções foi encontrado e outros materiais foram apreendidos. Dentre 85 pedras de crack, um revólver municiado, calibre .38, munições, duas balanças de precisão e outros materiais usados para a comercialização de drogas. Diante destes fatos, o primeiro suspeito dos crimes de tráfico de drogas, ele foi preso, encaminhado ali à delegacia, ele foi levado até a delegacia suspeito do crime de tráfico de drogas e corrupção de menores. Já o segundo suspeito, o menor, ele foi apreendido por ato infracional análogo ao crime de tráfico. Os dois foram levados à unidade de saúde responsável de Guainhães e depois encaminhados para a delegacia de polícia civil. Nico? A gente viu o tanto de tranhado ali em cima da mesa, Lucas. O tal do análogo que a gente usa aí é só um protocolo, né? Porque não pode dizer que adolescente comete crime, né? Considerando aí as leis vigentes no país. Então a gente fala, é como se ele tivesse cometido um crime, mas não é, né? É parecido com, análogo, comparado a, é assim que funciona. Obrigado, viu?